Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 10 versículos 7 a 15 Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos em vosso caminho anunciai o reino de Deus está próximo curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios de graça recebestes, de graça deveis dar não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão porque o operário tem direito ao seu sustento em qualquer cidade ou povoado onde entrar desinformai-vos para saber quem ali seja digno hospedai-vos com ele até a vossa partida ao entrar-des numa casa saudáia se a casa for digna desça sobre ela a vossa paz se ela não for digna volte para vós a vossa paz se alguém não vos receber nem escutar vossa palavra sair daquela casa ou daquela cidade e sacudir a poeira dos vossos pés em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo pois é nós conhecemos muitas pessoas de congregações religiosas, de comunidades pessoas que fizeram opções extremamente radicais não precisa pensar apenas em São Francisco ou em outros santos mas nós temos no nosso tempo tantas pessoas que fizeram esta opção radical e começam a viver da providência de Deus e saem sem nada e saem anunciando a boa nova do reino de Deus pode acontecer que na nossa cabeça pensemos assim é para poucos alguém vai me dizer mas eu não me sinto chamado nem tenho condições ou coragem forças para fazer dessa forma na justa medida cada pessoa tem que fazer isso quando eu abençoo um casamento gosto de pensar nos dois que se casam um futuro que se abre com uma série de coisas boas que podem acontecer e também com as dificuldades que poderão encontrar os dois no correr da vida me diga se isso não é um lançar-se totalmente na providência de Deus com toda a coragem, com toda a disposição eu quero provocar a você no dia de hoje verifique em que medida e em que situação este evangelho que pede disponibilidade total já foi aplicado ou pode ser aplicado em sua vida coragem vale a pena dar os passos que nosso Senhor sugere ao nosso coração em palavra de vida eterna e não não so o